Amazônia Esse nome no de vencedor No meio da floresta és invencível A tua luta é pura nobreza No Amazonas sempre apaixone de O presente Receito de vida no desconto Até os confins do mundo inteiro Mostrarás a força de ser brasileiro Na água, na floresta e nos cantos Até a esfera que se transforma em bola Consagrado em preto e amarelo Amazonas, futebol clube Teu pavilhão e teu lado alto Ó, busca todos que tentam te devolver E é por isso que eu canto Amazonas Amazonas, meu clube querido Eu te amarei até morrer E é por isso que eu canto Amazonas Amazonas, meu clube querido Eu te amarei até morrer Amazonas é o mais forte pra ver É essa força e o orgulho do Brasil Guerreiro cinco testes pra vencer Nunca nas batalhas sem temer Bolsa pintada, simbola de cara No futebol, esse nome é o de vencedor No meio da floresta é invisível A tua luta é pura nobreza O Amazonas sempre apaixone de Ouro presente Exemplo de vida no desporto Até os confins do mundo inteiro Mostrarás a força de ser brasileiro A água na floresta e nos cantos Até a esfera que se transforma em bola Consagrado em preto e amarelo Amazonas, futebol clube